Hoje os espaços não são onde estão, são onde chegam. E hoje nesta era digital, felizmente, é menos importante onde se está, mas como se consegue lá chegar. O facto de quem esteja nos Estados Unidos, ou quem esteja em timor, poder aceder aos conteúdos que aqui estão, ou a partir daqui aceder aos conteúdos da arquitetura em qualquer outro ponto do mundo, acho que isso é uma riqueza única e uma grande oportunidade de estabelecer uma grande rede de comunicação, de contato à escala global e de projetar a arquitetura em uma grande dimensão que tem, que é uma dimensão global.